Como essas memórias de dor, elas tendem, exatamente porque gera um tipo de ameaça, você tende a visitá-las, você tende a reagir ao mundo conscientemente, subconscientemente ou até mesmo inconsciente, esse banco de dados, de registros da sua compreensão do mundo, eles passam a governar a sua vida. Então, nós somos, na verdade, frutos das interpretações que nós tivemos. Nós somos frutos da nossa capacidade também de ter resiliência, de ter resiliência no sentido de olhar para as experiências e ter uma compreensão delas no sentido de não nos deixar prisioneiros, ou seja, não ficar ali transformando a dor em sofrimento. Tem uma passagem budista que eu gosto muito, que diz que a dor é inevitável, porque nós estamos aprendendo. Então, nós vamos passar por situações de dor, desde o momento do parto que nós passamos por situações traumáticas. Os chineses, a medicina tradicional chinesa, eles defendem que a cada três anos nós passamos por alguma situação traumática e que isso faz parte do impulso da vida. É como se fosse para tirar a gente da zona de conforto. Acontece alguma coisa, é como se fosse um novo obstáculo. Então, aparece ali um obstáculo, entendeu?